A CIDADE NO BRASIL Eu esqueci que eu tava queirada, cara. Enfiei a mão que não vai dar perna e o pescoço, catei. E pus isso na cama, sabe? A mulher sempre vai arrebentar o seu barrigo, sai da frente e não mete o pé. Deitei ele lá, daí cobri ele bem coberto, já foi ele, ele libertou. Ele acabou morrendo a minha mão lá no hospital. Você pensou? Esse aí que, aí, várias vezes foi tirado eu do açougue, aqui dentro da urina, pra vir no doente que tava morrendo, e eu não ia e não morria. Pensa bem pra você ver, quem faz isso? Por que que você acha que acontece isso com você? Eu acho que ele vem lá de cima, né? Como dizia o padre aqui, que eu tenho um dom pra isso. Você sabe que você tem esse dom? Eu sei que eu tenho. Quando é que você descobriu que você tinha esse dom? Ah, faz tempo. Cismei que eu sei que vim aqui hoje. Cismou? Cismei, fora que eu tava tomando café no mercado. Osais vão vir aqui hoje. Pensei e eu se ligou. Nossa, mas que missão, que missão tão diferente até. É, assim, a gente não escuta muito. Essa missão, assim, de ajudar as pessoas a fazerem essa passagem. Tão difícil de fazer com tranquilidade. É como se fosse uma mãe mesmo. Que segura na mão e fala, meu filho, eu tô com você. Muito chamava de mãe mesmo. Que coisa, Teresa. E assim, eu fui passando. Acho que na minha mão ofereceu um monte. A gente, não sei quanto. Acho que melhorou, quase não sei. Acho que melhorou. Você tem certeza que você sobe aí? Claro. Que coisa mais gostosa, você subir aqui, fica sentado olhando o tempo. Que que é esse saco? É esterco? É esterco? Mas eu sei onde você sentei que um tempo. Olha lá. Muito cachorro no barulho, não cortei ontem. É o seu lugar de meditar? É. Pior que é gostoso, gente. No meu barulho, você coi. E agora, como você faz? Vai descendo, né? É. Mulher, mas você é muito sacudida, viu? É. E aquela santa ali, quem que é aí? Santa de Virgem. Santa de Virgem. Eu vou dizer pra você, eu acredito que, como o padre disse pra mim, que eu não podia morrer logo, não posso morrer logo, porque o povo precisa de mim. É um frangão. Um frangão gordo, grande, hein? É bonito. E aonde eu vou matar? Sentado aqui, ó. Sentadinha no lugarzinho dela. Essa é a minha luta. De quase todo dia. De quase todo dia. De quase todo dia. De quase todo dia. Você tem algum santo de devoção, não? Eu tenho devoção muito pra Nossa Senhora, muito com o Pai Eterno em cima, sabe? Então eu peço muito pra ele, que dê muita força pra mim. Até hoje eu peço. Eu rezo todo dia, na hora de deitar, deito, rezo e peço. Feliz pra tudo, né? Pra aqueles que já faleceram em minha mão, pra aqueles que ainda dependem de mim. E peço muito pro meu marido, que ajuda eu, né? Pra você ver. Eu vivo aqui. Eu e Deus. Três anos vai fazer, né? Então... Eu acho pra mim que ia ser muito importante, sabe? Você continuar o seu trabalho. Eu não queria mais. Agora você deveria bater aqui. Ai, eu vim aqui, porque eu preciso, mas eu não posso. Eu já tinha deixado ir num outro lugar. Eu falei, não posso. Mas pelo amor de Deus, vamos ajudar eu. Deu três derrames. Eu falei, mas eu não posso ir. Não, mas vamos pelo amor de Deus. Eu falei, tá bom. Então que horas você quer que vai? Ah, tá oito horas. Eu falei, então tá bom. É onde eu estive hoje. Ah, é hoje. É, eu não falo também, sabe? Então você tinha parado? Tinha, eu dei uma meia parada. Descansar um pouco, né? Cuidar de você. Cuidar um pouco de mim também, né? Não acha? Cuidei tanto dos outros. Cuidar de mim, né? Mas não tem jeito. As pessoas vêm e você não consegue dizer não. Olha, o coração da gente dói muito quando você fala não. Quando é missão não tem jeito, né? Não, não tem o que você faça. Não tem. Porque a gente, tudo que eu faço é pelo amor a Deus. Não por amor a isso aqui. Né? Porque isso aí é muito importante. A pessoa que vai trabalhar interessada num caso desse é ruim, né? Eu não. Eu trabalho pelo amor a Deus. E meu marido nunca me brincou também, viu? Nunca? Nunca. Meu nome é Terezinha Leite Rangel Guimarães. Onde você nasceu, Tereza? Desci lá em Pouso Alto. Pouso Alto. Você pode falar a data que você nasceu? Eu nasci dia 15 de abril de 51. O lugar que você nasceu era onde? A Roça, a cidade? A Roça. É na Roça. Só que eu não sei o nome do bairro mais. Você lembra o lugar que era? Não lembro. Assim, como que era, nada, não? Não lembro, porque eu vim de lá com 6 anos, né? Aí veio um senhor lá naquele morro, lá pra ir na Casa Custinha, aquele morro de pedra. Sim. Veio aquele senhor que morava lá, comprou fazenda lá, ele veio primeiro. Aí depois meu pai comprou lá na Roça, meu pai e o irmão dele. Aí nós viemos de Minas, ficamos na casa desse senhor. Tá, mas esse lugar é onde? São Luís do Paratinga? São Luís. São Luís, né? São Luís. É um bairro bom retiro. Aí nós ficamos lá na casa dele um tempo, até arrumar a casa nossa. Que era uma casa onde pava pique, sabe? Você lembra fazenda dessa casa ou não lembra? Não, nós viemos, mas já tinha ela. Ah, já tinha. Já, o stay dela era essa gostura assim, ó. Jacaré, como é? Jacarandá? Jacarandá? É, aquele bichão mesmo, sabe? Era de... Sapé. Sapé. Então foi reformar essa casa? Aí foi... Não, nós moramos nela há muito tempo. Não, mas assim, enquanto arrumava a casa, vocês moravam na casa desse homem, né? Ficava na casa do homem, até o dono lá, que morava lá, saía, né? Ah, pra ele sair da casa. Daí ele saiu, a gente foi embora. Vocês foram morar lá. Quantos irmãos já tinha nessa época? Já tinha uns seis. Seis? Já tinha seis? Tinha seis. Tá. Nasceram mais quanto aqui depois? Cinco. Nasceram mais cinco. Então, como que é a sua primeira lembrança de você criança nessa casa? O que que você lembra? Ah, eu lembro tanta coisa, cara. É? Então vai contando o que você lembra aí. Nossa senhora. Conta aí. Eu lembro tanta coisa. Aí a gente foi crescendo, a gente foi saindo trabalhar, sabe? E a gente, eu trabalhava tudo. Quem podia trabalhar ir. Eu chegava o dia, recebia o dinheiro. Final de semana. Chegava, ô pai, ó. Fazia esse emprego. Não, minha filha, eu não quero. Falei, não, mas esse é pro senhor dar as coisas pra nós. O senhor compra, dá comida, dá roupa, dá tudo. Dá carçada, dá tudo pra gente. Como é que a gente, eu vou fazer o que aquele dinheiro, eu falava assim. Ele pegava. Daí nós fomos crescendo assim. E eu continuei. Ah, mas pera aí. Vocês trabalhavam pra terceiros então? É. Trabalhavam do que? Trabalhando. Carpi, planta milho, planta feijão, coelho, milho, feijão. Sabe? Arroz. Então você trabalhava igual homem. É, igual homem. Arroz. Não é que gostava de roubar melancia do vizinho? Eu não ia na escola. E o meu tio plantava, você plantava um lado e o meu tio do outro. Então, quando eu fazia aqui buracão, eu guardava o cabernancia lá, sabe? É hoje. Daí eu vim na escola, eu passava lá, cara. Então, pegava o cabeçôno, batia no chão. Ah, mas é uma festa pra nós, né? Cada um com aquele pedaço de melancia chupando. E jogava casca. Longe. Longe pra ninguém ver, né? Pra ninguém ver que era nós. É. Aí é bobo, né? Na época, claro que o meu tio sabia, né? O meu tio já é morto agora, peitado. E assim a gente foi, trocando o barco. Ô, Tereza, mas quem que ia? A turma era dos irmãos ou tinha outras pessoas? É, tinha mais gente, minhas primas, tudo ia. Suas primas tudo ia? Tudo ia. Vocês iam prestar serviço pras outras? Panhava café. Panhava café? Eu panhava sete, oito latas de café. Eu ia pagar a gente por lá, sabe? Uhum. Então a gente dava dinheirinho... Pai, dava dinheiro. Já dava pena a hora, sabe? E quem que ajudava a sua mãe? Porque se as mulheres saíam... Aí a Helena, minha irmã, não saía. Que era a mais velha. É, a mais velha. Ela ficava. A mais velha ficava em casa ajudando a mãe. Ela ficava. Ela quase não trabalhou na roça. E ela que fazia comida com a sua mãe pra vocês comerem? É. A gente chegava na roça, ia tomar banheiro. Tinha água quente, não havia chuveiro, né? Como é que era o banheiro? O banheiro era de bacia. Agora hoje não toma banho na bacia porque hoje existe chuveiro, né? Mas tomava escondido num cantinho? Não, não. Tomava no banheiro, tomava no quarto. É? É. Assim que a gente fazia. E falar em banheiro, o banheiro era onde? O banheiro era lá fora. Mas tinha uma casinha? Tinha uma casinha. De barro. De barro também. De barro. E quando ia enchendo, como é que fazia? Não, era em cima da água, né? Ah, e já levava embora. É onde a igrejinha lá, ó. Sei. Você viu aquela igrejinha lá? Então, lá que era o banheiro. Ah. E onde a casona lá, era a casa que era da minha mãe. Aí depois fizeram a cozinha, fizeram com o cimento, o chão, tudo sabe? Era chão de barro branco. Então a gente rabocava a parede de cima e vinha pro chão, tá? A boca... E mendava no chão. Era a coisa mais linda. O barro branco tinha um nome especial? Não tinha, era o barro branco. O barro branco. Mas vocês passavam aí toda semana, todo mês? Todo dia quase. A mãe falava que vocês vão limpar o chão. Limpar o chão era passar o barro. Era passar o barro. E o fogão tudo, sabe? Era assim. Era muito gostoso, viu? Aí depois fez a cozinha lá, daí já foi o fogão do cimento, né? Escuta, mas e vocês trabalhando, tinha tempo de ir na escola? Tinha, tinha. É? Não dava tempo. E depois a minha cunhada que faleceu, ela dava aula à noite também. Então vocês estudavam à noite com ela? Dia a dia, um pouco, e à noite também. Então sobrava tempo? Sobrava. Sobrava sim, né? Sobrava tempo de fazer arte. Conta as artes aí. Chegava no domingo, chovendo, chovendo. A dita, minha irmã, que eu só mandei, ela não largava de mim, viu? Ela não largava de mim nem pra ir namorar. Nem pra namorar? Não. Levava junto? Não tinha que ir junto. Aí, até hoje, ele vai entrar no Paraíba, andando assim em tal lugar. Cortava o pé de banana. Cambuca se amarrava na outra. E a dita grudava no meu pescoço, sabe? Nem atravessava do mato do outro, sabe? Segurando no tronco da bananeira? Não, você deita em cima. Deita em cima, então. Ah, faz uma balsa. É. Isso é uma só. É uma só? Então, você deita em cima ali, então, duas cambucas que você amarrava na corda, colocava a outra pra cá, não deixava de se afundar. Tá. Sabe? E nossa, você é uma manéfa de arte, meu irmão. Puta! Você atravessava para o Paraíba assim? Travessava e tinha um poção pra baixo em casa que não dava pé pra ninguém. Perigoso, hein? E minha prima subia na árvore e tinha um lá embaixo. Ah! Um dia, eu peguei a minha irmã, a Madalena, que é a mãe da Raquel. Eu com essa preminha, quer ter a Madalena com uma tema afogada. Pra pôr nela. Não, não ensinava ela. Ah, pra ensinar? Pôr ela na Cambuca. Ah! Qual é a matemática? Que era muito fundo lá. Hoje não tem mais. Deus cheio, a gente tirou. Mas olha aí, fala pra você, não vai fazer bagunça, meu irmão. Nossa Senhora! De que nem ir no baile então? O pai dizia, não dança com ninguém, não dançava comigo. Tá bom. Mas dançava com ele. Vai pra lá. Como é que era essa história do baile? Seu pai pegava as... Levava nós, hein? É. Nós trabalhava. Quando era sexta-feira, ele falava, larga mais cedo o serviço, porque hoje já vai pra lugar. O caminhão vai vir ficar. Ah, você ia de caminhão? Ia, daí ia no caminhão, chegava, tudo tomava banho, se arrumava, sabe? Aí minha mãe falava assim, ah já vai, é conviteiro já, assim. Minha mãe dizia assim, sabe? Ela não tinha, não ia não. Ela não gostava. Aí nós ia no baile na sexta, quase manheci, no sábado aí trabalhava um pouco, manheci de sábado e domingo, às vezes manheci de domingo e segunda. Olha, eu falava pra você, e é época de ano novo, natal, o que o pai fazia? Era aí o meu marido já... Ele namorava minha irmã, mandava minha irmã. Seu marido? É. Eu tinha outro namorado. E nós vinha e falava, não, ou ele vai todo mundo pra São Luís. Deixa o cantor passar aí, que a gente vai fazer um barulhão. Aí fora sua voz. Tá parado. Ah, parou. Pronto. Não, é caminhão de lata. É caminhão? De latinha. De galatinha. De galatinha. De galatinha de ilumine, né? Não faz, não faz. Deixa aí os rapazes. Então, seu marido namorava sua irmã antes, né? Meu irmã. Eu namorava outro cara. Namorava outro? Namorava. Eu fiquei noivo de dois anos. E, sei lá. Daí não deu certo casar. Daí entrou minha avó no meio e isso atrapalhou tudo. Uma tia, daí não deu certo. Como que era essa história de namorar? Vocês podiam namorar? Namorava em casa. Em casa? Em casa. Mas podia encostar na mão? Podia. Seu pai deixava, sua mãe deixava. Então era moderno, hein? Deixava, o namorado dormia, sabe? Meu pai dela era muito moderno. Dormia? Dormia. Dormia na sua casa? Em outro quarto, claro. Tinha. Dormia com os meninos. Não, outro quarto. Outro quarto. Lá era a casa, lá era muito grande. Tinha bastante quarto. Essa casa de sapé. É, então tinha um quarto que não usava. Só quando chegou gente. Era quase hóspede. É. Dormia e nós dormia. Dividi da parede. Jura? Perigoso. Para uma pica e dá para... Não. Não acontecia. Não acontecia. Deus é livre. Deus é livre. Nossa senhora. Então você era bem confortável até. Não, mas nós era. Era. Nós era. Nós todos era. Graças a Deus. Porque meu pai chamou nós. Ele sempre falou, faça nada de errado. Então ele deixava. E sempre o primeiro namorado que eu tive. Ele pediu para o meu pai. Eu conheci ele num baile. Uhum. E daí eu fui num baile. Era um baile. Era um baile. Era um trio. Eu caí. Eu torci o pé. Aí eu falei. Ele falou. Eu não vou mais. Meu pai namorou no pré-atleta. Sabe? Por quê? Eu machuquei. Não dá para ir. Eu falei. Não. Eu vou a pé. Você vai na mula. Depois eu ia se namorar. Aí eu falei. Que paciência. Meu pai. Aí ele foi. Namorou. Ele puxando a mula ainda. Passou? Cheguei lá. Pegou o braço. Deu o lá dentro. Agora era suar ainda. Na casa lá. Aí nós fomos. Dancemos com ele. Depois vai dançar um pouquinho comigo só. Não machucamos o seu pé. Tá bom. Aí chegou um cara. Sabe? Pediu para dançar comigo. Aí. Fui dançar. Passou os oito dias. Ela pediu para o pai. Para mim namorar. E aí. Logo. Fiquei um doido. Aí não deu certo. Aí. A minha irmã. Largo. Não namorava. Com meu marido. Né. Aí. Um dia. Escrevi uma carta. Se eu queria um namorado. Com ele. Chegou. Vamos tentar para ver. Se vai dar certo. Né. E nessa ida para a casa. Da minha irmã. Da Lena. Eu passava na porta da casa dele. E ia cavar. Ah. Ele via. Eu sei. Aí. Eu ia. Aí. Ia lá. Ficava na casa da minha irmã. Ele ia lá também. Sabe. Ficava por lá. Daí. Depois. Ele pediu para o pai. Se puder namorar. Eu. Meu pai. Pode passar. Se puder quiser. Aí. Namorei. Um. Ano. Ficamos. Meu irmão. Um ano. Aí. Tereza. Você falou de brincar. De trabalhar. Né. Vocês brincavam de nada. Quando era criança. Brincavam de que? Eu brincavam. Pular corda. Perna de pau. Jogar bola. Eu tenho cicatriças aqui. Viu? Ah é? Aqui ó. Com a trava que pegou a minha perna aqui ó. Eu ia marcar o gol. Meu primo veio. Pá na minha perna. Cai. Agora não tá parecendo muito. Tá valendo né? Não tá parecendo bem. Você jogava bola então? Nossa né. Jogava. Ai louco cada bola. Balança então. Mas e as outras irmãs suas jogavam? Tudo gostava. Todas jogavam? Tudo. Com bola de capotão? De couro mesmo? Qualquer bola. Qualquer bola. Marielena não. Ela não gostava. Mas nós gostava. A Marielena era mais chique né? Ela ficava com a mamãe. Ela ficava com a mamãe. Mas da onde ele tava jogando aí enxergava a mãe. Que tinha o campo. Ou a mãe enxergava vocês? É. Nós enxergávamos ela e ela enxergava a mãe. As duas coisas. As duas coisas né? E aí tinha uma ervona grande né? Muito grande. Que as garriam os rossos assim sabe? Marriam um lápis. Lá nem balançava quando ele queria jogar bola mais. Mas não era fera numa bola cara. Uma perna de pau. Até hoje eu ando. Pode contar aí. Até hoje você anda? Foi. Mas fala de novo uma coisa. Pode perguntar? Pode. Primeiro. Seu nome de regista é Terezinha ou Tereza? Terezinha. É Terezinha. Não é Tereza. Não é Terezinha. Mas eu chamo de Tereza. Todo mundo chamo de Tereza. Mas Terezinha. Outra coisa. Era de lei. Todas as filhas tinham que dançar com o pai. Todas. Olha que coisa. Todas. Ele levava nós. Ia pro baile. Ia pro baile. Ele dançava. Um por uma. Ele dizia assim ó. Cês saibam dançar e saibam respeitar. E saibam entrar na festa e saibam sair. Tereza. Tereza. E levava sempre. Levava. E trazia gente em São Luís. Eu lembro a primeira vez que eu vim em São Luís. Lá tem uma ponte. Tem pranchão né. Da hora pra sair da sobra. Hum. Eu passei gatinhando. Do medo. Ah por que? De passar na ponte? De passar na ponte. Muito grande. Muito comprida. Comprida. Nossa senhora. Porque o pai e mãe eu não ia passar. Vem. Não ia. Daí ele veio e pegou. Assim. Estava juntando a mão e levou. Não ia passei. Tô gatinhando. Gatinhando. Eu não esqueço disso. Não. Eu não sabia que coisa não. Aí chegava assim na época de festa as coisas. E fala. Hoje nós vamos tudo pra São Luís. 10 tudo mais cedo e toma banho. E nós vamos tudo a cavalo. Às vezes vinha 20. 25 cavaleiros, 30. E falo. Não. Vocês vão passear mais tarde e hora naquele lugar ali. Tá bom. Aquela hora. Aí tava tudo ali, né? Era um barco. E tinha os quartos lá no fundo, sabe? Aí chegava na hora e ele tava lá, pronto pra vir embora. Ele chegava. Vambora, vamos. Aí ele entrava dentro do barco. Ele falava assim, o que vocês querem beber agora? Nada. Aí ele falava, nada. Eu não quero. Mas se não quer, por que for? Não quero. Mas ele mandava desse seu litro de uísque. Pra nós. Todo mundo tinha que beber, sabe? Seus filhos? Os irmãos. Não, o uísque. Ele fazia nem tudo, bebê. Os filhos eram os grandes companheiros dele. Os filhos companheirados, né? Jesus. Aí ele tomava aquele uísque, montava o cavalo, o que ele fazia? Ele comprava dois garrafos, três garrafos, foi embora. Aí ia mamando embora. Se eu mamava aqui, dá pra passar a volta e assim. Você pensa bem, se existe um barco assim? Não. Não existe, né? Nunca existiu, eu acho. Que eu vejo, não. Até hoje eu nunca vi falar. Mas olha. Era tudo com ele. Tudo. Pus de bebê com ele. Com ele. Pus de no baile com ele. Com ele. Então eu fumava, a mãe fumava, o cigarrão de pai desse tamanho. Vocês produziam fumo também, não? Desse tamanho. Eu não fumo mais. Não, mas vocês produziam fumo também. Produziam, nós fazíamos fumo. Vocês faziam fumo. Nossa, eu vi a tonelada de fumo que saia de lá, cara. Cada pau de fumo diz a grossura, assim, ó. Eu aguentava. A gente distalava fumo, coia o fumo, distalava. Tinha que pôr pendurado o andairo, né? A gente distalava ele. Depois a gente fazia aquelas coxadas, sabe? Isso. Na corda dele. Depois a gente punha com quatro, pra fazer o cordão. E ali eu, nossa, eu que sofria mais. O pai chamava eu. Vamos ajudar eu? Vamos. Eu ia lá no... Bacamarte? Como que chama? Burro. Burro? É. O burro, você passar da cambota. A cambota, é. A cambota, da cambota, você passar no pau de fumo, né? Então era burro. Burro, é esse nome que eu vi, é. Aí a gente fazia passar de um no outro, né? E às vezes trançava, assim, sabe? Mais cara do bichão. E daí? Eu falava, vai, né? Eu vou levar lá no sol, não sei o que. Mas tá bom. Mas então pega em cima. Não pegava em cima, eu pegava embaixo. Levar lá. Ele era mais alto, né? Não, mas embaixo é o mais peso, né? Sim, é mais peso, mas ele era mais alto. Então, mas eu não queria que ele pegasse muito peso. Ah, você não queria que ele pegasse? Não, eu mesmo pegava. Eu pegava embaixo, eu pegava em cima. Você sempre pensava nos outros, né? Sempre era. Você vê que coisa, né? É. Interessante, pô. Falar pra você, olha aí. Nossa, eu sinto muita falta pro meu pai. Eu quase não vou pra lá. Mas antes de falar do seu pai, eu queria perguntar duas coisas. Quando que você começou a usar sapato? Ah, quando nós viermos de Minas já tinha. Já tinha. Camuqueto. Como chamava? Camuqueto. Camuqueto. Que que é isso? Ah, aquele de barbante. É. De pano em cima e barbante embaixo. É, isso. Você tinha uma argolinha que atravessasse por cima. Você já chegou a ver? Eu nunca. Não. Eu tinha uns que prendia assim com o botãozinho, sabe? E os outros não. Sim. E o pai não deixava nós sem. Nós tinha pra trabalhar e tinha pra sair. Ah, vocês não iam trabalhar descalço? Não, não. E no cafezal a gente fazia muita arte. Tinha muito cafezal, então dá muito aquela palha dele, né? A folha vai caindo e vai ficando embaixo. E dá muita cobra. Isso que eu ia falar. Cobra. Dá muita cobra. Eu falei, sabe? Tem um dia minha filha manda embaixo. Eu vou fazer essa câmera aqui agora. Ela vai cair. Puxava cada cascavel, rapaz. E na escola de noite a gente pegava o rabo na estrada, catava e jogava. Nossa senhora é uma criança. Não, não. Era heróide. Que rabo? Tá cascavel? É. Pra fazer aquele barulho? Não, catava, rodava e jogava. Viva? Viva. É, ué. Quantas vezes eu já fizemos isso? Vocês nunca levaram mordido de cobra? Nunca. Eu nunca levei. Ninguém nunca levou. E assim eu ia fazendo, sabe? E escuta, e médico essas coisas quando ficava doente? O que fazia? Não tinha médico, né? Era só farmacêutico que tinha. Vocês iam na cidade, então? O pai vinha em São Luís buscar remédio. Buscar remédio. Outra hora a mãe vinha trazendo também, sabe? E assim a gente ia. Você lembra dos remédios que tinha pras doenças? Era mais miopatia, né? Que tinha. Miopatia. Remédio de mato também, né? Remédio de mato. É, hortelã, erva cedreira, erva doce, né? É, isso que usava. O que eu quero fazer, mano? Isso é que usava, né? Outra coisa que eu ia perguntar pra vocês. Quando vocês estavam trabalhando, vocês não cantavam? Cantavam, né? Brincavam. E eu pedia isqueirinho pro senhor lá. Eu fumava, meu pai não sabia. Eu falava, ô Zezinho, presta o isqueirinho pra mim. Se você for de dia lá, você vai ver as pedras lá que tem lá no pasto. Presta pra mim. Eu jogava o isqueirinho pra mim, sabe? Eu cedio meu cigarro e... Psh, parado. Eu ia lá pro trabalho onde eu tava. Eu jogava o isqueirinho pra ele de novo, sabe? E o pai não sabia que não fumava. Não sabia? Não. Não sabia. Aí, chegava gente em casa, dava o cigarro pra ele, papel. Naquela época já tinha, aquele negrito, lembra? Porque é pretinho? Não se lembra, não. Lembra? Tinha um cigarro doce. Não. Era pretinho. Negrito. É negrito que chamava. O papel era escuro? Era preto. Ah. Aí chegava lá e oferecia. Dava pro pai. O pai pegava, daí oferecia. Não, dá pra ela. O pai falou, não, mãe, eles não fumam. Mas só que nem fumava escondido, né? A papel da mãe a gente fumava. A mãe deixava? Não, porque ela ensinou a nós. Ela ensinou? Ela ensinou, porque ela vivia costurando. Minha mãe costurava ganhar também, sabe? Então ela tava na máquina e pedia pra fazer. A gente fazia, acendia, põe na boca e levava pra ela. Daí não prendeu. E o pai morreu sem saber que eu fumava. Mas ele fumava? Ele fumava. Ele fazia o melhor fumba no final. Melhor. Que ele tirava, sabe? Pra mais. Aí todo mundo prendeu. A Madalena não prendeu bem, não. Mas de vez em quando ela fumava. Mas eu já, tudo na hora. O que você queria, assim, o homem dava pra mim. Porque tu sabe de gasolina? Ah, de gasolina. Lembra? Ah, sei, sei. Isso eu lembro. Tinha um de fuzil que você fazia assim, e cheia de pano, e era igual um cartucho. Isso, é. Você batia assim um... Como é que chama aquela coisa? Tinha nome essa pedra, né? Tinha nome? Binga. Era binga? Bingo. Bingo. É. Chamava de bingo. Bingo. É. E tem um... Era uma coisinha assim que você batia assim na pedra, assim, ó. É. Tem um fogo que pulava lá dentro do pano. Isso, é. Né? Acendia ali. Aham. Chamava a mata-serviço? Como que era esse negócio? Eu não sei como é que chamava. Come-serviço, come-dia, né? Ah, é? De você ficar ali. É. Não, mas se tivesse bem sequinho aquele ali, você batia um já. Já. Acendia o fogo ali. Na hora acendia. E depois veio esses de querosene assim. Aí veio de querosene. É. Não era... Era gasolina. 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 Não era de querosene. Mas já veio esse grandão, já veio os quadradinhos que você batia aqui, que pontava aqui, ó. Aham. Sabe? Que hoje não tem mais dele, né? E vocês enrolavam na palha do milho? Na palha do milho. É. Tem uma técnica pra enrolar, não tem? Tem. Deixa bem fininha. Não, não. Nós íamos na melhor palha. Não tinha nada pra safar com a da finala, não. Já ia na fininha mesmo? Não, na fininha mesmo. E assim, né? Eu pitava à vontade. Deva pra roça. Não vê a Cristina, minha irmã? Cada chorotão que ela tem lá. É. Ela ainda fuma. Fuma, é? É. É verdade. Agora eu tô lembrando, né? Ela fuma, sim. Eu falo pra ela. Ela fuma dentro de São Luís. Falei, você fica louco, você anda em maconha aqui, ó. Eu falo, minha irmã. No carnaval eu vim. Fui, tá? Fui muito carnaval. Ela fica no banheirão na boca. Falei, que lindo, doce padre. Para com essa maconha. Fica quieta, tu vai pensar que é maconha. Foi amanhã mesmo. Tereza, uma coisa que eu esqueci de perguntar também. Simpatia. Sua mãe fazia simpatia com vocês, né? Simpatia como assim? Por exemplo. É pra curar. Ah. Leite ferrado, por exemplo. Leite ferrado no feijão, prego no feijão, né? E nós gostava. Vocês gostavam? Nós gostava. Porque é um remédio, né? Você lavou bem, lavadinho, não tem problema. Não. Não tem? Você desinfeta bem, depois lava com água fervente de novo e joga lá. Vai no fogão de lene, né? Nossa. Mas tinha outra simpatia também. Por exemplo, tem aquela do umbigo do nenê, né? Que era enterrado no cupi. Então. Conta isso aí. Como que era? Ah, depois ele cambava resguarda e achava o cupi e enfiava, né? Lá. Enfiava debaixo do cupiseiro? Fazia um buraco e enfiava. Mas pra quê? Por que fazer isso? Não sei. Você não sabe? Não sei. Qual o significado disso, eu não sei. Aham. E também quando a criança salsava, que fazia tirar um fiozinho vermelho, sabe? Do cobertor, moiava e põe na testa. Parar o saluz. Você vê que coisa engraçada? Ninguém vê mais, né? E eu, principalmente, não vejo mais. O fiozinho tinha que ser vermelho? Tinha que ser vermelho. O cobertor tinha que ser vermelho, então? Não. O cobertor podia ser qualquer cor, mas eu tinha que ter um fiozinho vermelho pra poder pôr. Porque da criança que salsava demais, né? Aham. Não sei se salsava agora, não sei. Mas aí põe... Eu fazia com algodão. Ah, você fazia isso? Eu fazia com minha mãe. Ah, é só. Tinha que ser com algodão. Pegar um pedacinho fininho de algodão, emolhar, tipo, um cuspinho. Não, o nosso era o fiozinho vermelho. Ah. E tinha umas coisas assim, quando você queria que a pessoa fosse embora da casa, botar uma vassoura atrás da porta. A turma fala essa história, mas nós não fizemos, não. 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 Mas nem nunca fez. Aquela história assim, a visita, eu tenho que sair pela mesma porta. Isso, entrou. É. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Pra voltar. Pra voltar. Você entra pra uma porta e sai pela outra. Eu não faço. Eu pra onde eu entro, eu saio. É mesmo? A senhora mesmo faz isso? Eu faço. A senhora, você. Não, pode chamar de quem quiser. Não, você. Eu não quero chamar de senhora. Eu não faço conta. Não, é a chefe. Porque você não tem cara de velha, não. Eu não ligo, não. É a chefe. Ô, Tereza, pra arrumar marido, não tinha umas coisas que pedia pra Santo Antônio? Que fazia? Não, eu falava muito de Santo Antônio, né? Mas a gente nunca fez, não. Vocês nunca fizeram. Nós nunca fizemos. Porque muita gente pegava o Santo Antônio e virava a cabeça pra baixo, né? É. O outro põe na água, né? É, morava ele. Só nunca fez, não. Eu, não. Nós nunca fizemos. É. Graças a Deus. Graças a Deus não precisou, né? Graças a Deus, não precisamos. Ninguém. Chovia homem. Ninguém não precisava. Não, mas não é que chovia homem, não. Eu tive apenas dois namorados, só, cara. Então, mas chovia interessado. É, e querendo, interessando a gente. Interessado, é isso que eu tô falando, lógico. Então. Mas nós nunca fizemos, não. Não. Isso que eu falo pra você, casamento, é uma vez só. Você vive bem com o marido, depois você vai pegar um traste, que às vezes não adianta. É só pra briga. Não dá certo. Que é difícil o casamento, hoje, dar certo. É. Segundo, né? Segundo, terceiro. Porque tem muita gente que troca de marido igual troca de roupa. Né? Mas, peraí, eu quero falar das músicas. Você lembra o que vocês cantavam quando vocês estavam trabalhando? Lembra uma, qual que é aí? Primeiro que vem na sua cabeça. Eu cantava, beijinho doce. Ah, mas eram as músicas que tocavam na rádio, então? Já, na rádio, sim. Vocês escutavam a rádio em casa, então? Já tinha rádio. Vocês não cantavam músicas de trabalho, assim? Não, não. Não? De trabalho, não. Eram as músicas que estavam de sucesso. Tava cantando rádio. Eu aprendia a cantar. E brincava lá. Né? E às vezes, de chum, que nem ia nadar, aquele frio, eu que tava com o trozão de brilho do pai, amarelo, gostei. Vestiria ele, eu ficava na despensa, todo mundo na porta, sabe? E o pai não cortou pinga, né? Como não faz até hoje. Mas eu conseguia encher um mito pico. E a mãe no fogão, sim. Vamos dizer que a despensa era aqui, o fogão era e a mãe sendo dada. Tudo escondido. E tudo dada na porta, os olhos-me, sabe? Eu catava, ele reava aí, bate o braço, sabe? Tentava tampar. Até que eu conseguia tampar, daí eu passava. Aí passava, daí nem ia bebendo. Você não tem vida mesmo, né? Pra espantar o frio. Pra espantar o frio, cair na água. Pra nadar. Correu o risco de... De morrer, é. Mas a mãe não pensava isso, né? Mas eu deito, sim. Você vê, a televisão pra mim é só um pouquinho. Sete horas eu deitava. Não durmo e tô deitado. Daí eu fico lembrando. Sabe? Esses tempos. O que passou. E é muito bom se lembrar. Desde o começo. Depois aprendemos muita coisa. Como eu aprendi. Que meu pai dizia assim, olha. Minha filha, trabalha. Você estuda, trabalha. Aprenda a trabalhar pra você não sofrer na vida. E é verdade. Porque tem uns pais que falam, aprenda a estudar pra você não sofrer, né? Mas o seu fala pra trabalhar. Nós estudamos, até o segundo ano primário nós estudamos. Mas não sabe, estudo mesmo, nem não tem, né? Tem um primário só. Mas com esse primário tá bom, né? Resolve tudo, sabia? Resolve. Resolve. Você não sente falta de não ter estudado? Não. Eu não sinto porque eu gostava muito de trabalhar. Pra ajudar o pai. Porque tudo era pequeno, né? E daí veio mais cinco, né? Então a gente trabalhava muito pra ajudar. E, Tereza, e como que você aprendeu a matar frango, a matar porco, a matar boi? Aqui, depois da soja. Não, frango os matavam na roça, né? Frango matava na roça. É, mas porco também às vezes eu matava, ajudava a matar. Mas aqui mesmo que eu aprendi. Quando você casou e seu marido teve uma soja. Que vem embora pra cá. É. Em 80 nós já vamos embora. Em 80? É. Aí você aprendeu a matar boi? Aí você aprendeu a matar porco. Matar e limpar? Matar porco. Matar porco sozinho, limpar. E depois eu comecei a aprender a matar boi também. E você faz isso até hoje? Faço. Se chamar eu faço. Quem que pede pra você fazer isso? Quem? Tem. Sua gente de fora. Ah, o pessoal de fora que não sabe fazer, né? Quem vem, tem chácara, né? É. Outro tem fazenda. Tem muita gente de São Paulo que tem fazenda. E a gente que não é da roça, né? Não. Daí vem, pede, sabe? Aí eu fui onde eu digo meu marido. Meu marido foi ruim, já tinha infartado tudo. Aí eu falei assim, mas não aguento. O Iarni tava preto. Fui, não, para lá. É que eu dou. De um jeito. Aí, foi, senta ali, descansa e eu vou fazer o serviço. Aí eu serrei o boi, sabe? Mas você nunca tinha feito isso ainda. Não, já tinha, mas ela vai pequena, né? Não grande. Não grande. Aí, ele sentou no canto lá, aquela canseira, canseira, sabe? Aí eu abri o boi, serrei os... Você tem que serrar, né? Deixar as duas partes, depois tem que cortar os quartos, né? Você serra com como? Elétrico? Com serra. Elétrico? A mão. Ah, aquela serra? Tá. De mão. Serra bem no meinho, assim, no suan. É onde sai que é quanto filé, né? Sei. E o filé mignon sai daqui no meio. Aí eu serro, desossos, ensaco, faço tudo. Ô, Tereza, você sendo uma pessoa que gosta de ajudar os outros, que se compadece com a dor do outro, quando você mata esses bichos, você não sente nada? Não. Como que é isso? Porque se você sentiu a criação no móvel, um frango no móvel, sabia? Sabia. Não. Porque eu fui matar um boi lá, um senhor lá. Cheguei lá, era um boi macro. Falei, ah, eu não vou matar não. Tá muito macro. Então, escolhe, então, que tá bom. Escolhe um bem gordo, sabe? Aí o rapaz deu uma marretada, uma reta, eu falei, eu tenho um borsito aqui, então tem que ter uma ruína aqui, sabe? Aí ele deu uma marretada, falou, não, para, precisa do serviço, cara. Isso era oito horas. Onze horas, o boi já morreu. Porque que o homem tava lá, os netos tava lá, olha o joinha dele, olha o coitadinho, não sei o que, não sei o que, né? Cortamos a garganta do boi. O rapaz veio, sabe? Não morreu foi, não. Vamos cortar a garganta, eu e vamos. Vai falar pra você, não morrer, mesmo que o garganta cortado. Com Deus, tô ouvindo o que eu tô falando. Que isso dói. Eu fui falar aí pra ele, olha, se o senhor não for embora pra dentro, eu vou marretar a cabeça, você estuda agora. Olha, você tá desocursado, tá lá. Você desocursou, vai ficar no serviço ali, sem poder fazer. Como é que você vai pôr na taia? Você vai furar o pé do boi ali, na junta. É dois ganchos, que é a taia, né? E vai enganchar ali, dali você vai virando a taia. Você vai puxando a corrente, de acordo com que você vai desocursando, tirando o curar, vai subindo, né? Com o bicho vivo, né? Não tem como. E a taia meio querendo quebrar, né? Eu ficava assim, mas vou fazer o serviço molhando de lado. Bicho demorou mais cima, senhor, né? Deus, eu leio, tá louco. Aí eu falei, ó, vão tudo pra dentro e não volte mais. Aí eu faço uma meia hora, acabou de morrer. Aí deu trabalho, né? E eu não fiquei com dó. Porque se você ficar com dó, não morre. Então eu faço, eu não gosto nem de fazer perto dos outros, sabe? Um porco, um boi, eu não gosto de matar perto dos outros. Eu faço sozinha, mas perto dos outros é mais ruim. E daí fica com dó. Aí fica ali sofrendo. É igual você levar a mão, você levar o facado. A gente tem dó, você tá sofrendo. O que a gente pode fazer? Nada. Eu penso assim. Vocês andavam muito lá, à noite, né? Na roça. Vocês não viam coisa, não? Não. Eu nunca vi. Nunca viu nada? Nada. Mas não tinha história do povo que via? Não, tinha sim, a história que muita gente falava. Eu cheguei a ver, foi um arco. Pegando de lá, atravessando a estrada, assim. E nesse arco eu não pude atravessar. Não consegui passar. O que era isso, será? Não sei. Não dava? Você vê quando chove que forma aquele arco de velho? Arco de velho, fala, não? Arco-íris. É. E eu não conseguia passar ele. Eu precisei voltar pra trás. Mas por quê? De medo? Não, porque eu não conseguia passar, né? Não deixava passar. Não deixava? Eu ortei, sentei lá no lugar lá e fiquei. Até quando eu consegui passar. Era madrugada, já. Quando eu consegui passar. Você ficou esperando? Fiquei, ué. Se eu não conseguia passar, já era. Né? Você que esperava. Sabia melhor o que que era. Eu não podia ficar gritando. Vai assustar todo mundo, né? Daí tinha a mãe, o pai, os irmãos e a tia pra cá e o tio pra lá. Vou sentar aqui. Aí fiquei. Isso aí aconteceu com outro rapaz que veio de Minas com a gente, que foi criado lá junto com nós, aconteceu com ele também, no mesmo lugar. No mesmo lugar, mesma coisa. No mesmo lugar, mesma coisa. Mas assombração é um lugar vivo, graças a Deus. Mas você acredita que pode ter? Eu acredito que pode ter, teve. Então, aquele modo de dizer, a turma falava assim. Aquela pessoa é muito ruim quando morrer, vai pro inferno. Falava, né? Não, o inferno é aqui. Não é assombração, não é? O inferno é aqui. Você coloca lá dentro. É. Esse aqui é serviço pra quem gosta, viu? É, né? Não é pra quem ama não, viu? Pra quem ama que tem estômago pra fazer isso, né? Eu não sei, eu garanto. É difícil quem gosta. Você bota cafezinho pra seu Benedito, não? Não. Não? Tem gente que põe, né? Ah, tem gente que põe? Tem. Eu tenho que nem iniciar um de barbeiro. Põe-se um copinho assim, ó. Isso que é só um Benedito. É, café é feio. Você não vê que tem gente, quando vai beber pinga, joga assim, esse aqui é das almas. Isso eu já fiz. Já, já. Isso eu já vi. Você fala, o povo fala pro santo, né? É. Sempre funciona. Eu gosto de mexer na terra. A terra, pra gente, faz uma terapia. Sabia? Ajuda. Você tá pensando. Se ali você tá mexendo na terra, você não pensa em nada. Você pensa naquilo. A coisa mais gostosa. Às vezes, eu tô... Aqui tá muito barranco. Mas lá embaixo, tudo de eu levantar, eu ia lá pra conversar com as plantas. Fala, bom dia, as plantas. Ah, eu adorava, eu adoro mesmo. Tudo que eu faço, eu gosto. Eu sou um da, eu vou... Tchau. Tchau. Amém. Amém.